Diga não aos doces de Cosme Damião. Um dia, próximo a essa data de Cosme Damião, fui convidada a ministrar sobre esse tema. Cosme Damião. E, como todos os temas que eu recebo, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou ensinar as crianças que elas não podem comer esses doces? Como eu vou alcançar o entendimento, o coração dessas crianças, ensinar de uma maneira que elas entendam que esses doces são oferecidos, consequentemente, são contaminados e podem trazer maldição para suas vidas, para suas famílias. Como ensinar essas crianças? Então, nasceu essa ministração, nasceu esse esburço que eu vou colocar no ar agora. Mas antes, eu quero deixar um recado aqui para os católicos, espíritas, para os simpatizantes. Eu não tenho a menor intenção de ofender a religião de ninguém. Eu não vim aqui para criticar a religião de vocês, para falar mal de vocês. Não adianta vir me xingar aqui no meu canal, no meu blog. Eu não tenho medo de xingamentos, de palavrões. Podem xingar à vontade. Não tem problema nenhum. Então, eu já estou acostumada com um monte de xingamento aqui no blog, no canal, principalmente por causa desse tema que é muito polêmico. Mas a verdade é que esses doces são oferecidos a entidades, a demônios. E nós precisamos ensinar as nossas crianças, nós, servos de Deus, gostem ou não da verdade, nós precisamos ensinar, alertar as famílias, as crianças, que eles precisam dizer não, não a esses doces contaminados oferecidos. Diga não aos doces de Cosmo e Damião. Vou deixar o link aqui da mensagem, do esboço. Essa foi uma pregação que eu montei para ministrar, para ensinar as crianças o porquê elas precisam dizer não a esses doces. Por que elas não podem comer esses doces. Amém? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Hoje, estaremos aprendendo sobre uma festa muito conhecida, principalmente por vocês, crianças. Sabe por quê? Todos os anos, algumas pessoas saem pelas ruas distribuindo muitos doces. E quem não gosta de comer doces, não é verdade? Eu adoro doces, principalmente chocolate. Mas, alguém sabe de que festa eu estou falando? Essa mesma é uma festa conhecida como a festa de Cosme e Damião. Eu sei que muitos de vocês nem sabem o porquê essa festa se chama Cosme e Damião e o porquê que as pessoas distribuem doces nessa época. Eu só sei que vocês gostam de pegar doces, aceitar os doces que estão sendo oferecidos, mas eu vou contar para vocês quem foi Cosme e Damião. Mas, antes, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui sabe o que é ser gêmeos? É isso aí. Gêmeos são aqueles irmãos iguaizinhos que nascem juntinhos. Podem ser dois irmãos, três irmãos, quatro irmãos e até mais. Às vezes acontece. Alguém aí conhece irmãos gêmeos? Quem conhece aí? Levanta a mãozinha. Então, Cosme e Damião também eram irmãos gêmeos iguaizinhos. A história desses dois jovens aconteceu há muitos e muitos anos. Eles viveram no século III e eram de família cristã. Cosme e Damião eram médicos. Os dois eram médicos e atendiam a pessoas pobres sem cobrar nada. E com esse gesto de amor, eles também proclamavam a cada dia mais e mais o nome de Jesus Cristo como Salvador. Naquela época, quem governava era o terrível e cruel imperador Diocleciano. Ele não gostava de crentes e por isso passou a perseguir Cosme e Damião. Cosme e Damião foram mortos por causa da inveja de Diocleciano. Eles eram servos de Deus, pregavam o evangelho para todas as pessoas, além de prestarem serviços médicos. Temos outros exemplos na Bíblia de servos de Deus que foram perseguidos e mortos porque não negaram o nome do Senhor. João Batista, que foi decapitado. Paulo e Silas, que foram perseguidos e presos. Também teve Estevão, que foi apedrejado. Assim também aconteceu com Cosme e Damião, que foram perseguidos e mortos porque não negaram o nome do Senhor e por causa da inveja daquele imperador. Quantas vezes também na escola, quando estamos brincando com os nossos amiguinhos, eles fazem piada porque somos crente e porque somos diferente. Quem já passou por isso? Levanta a mão para eu ver. Os rapazes médicos Cosme e Damião não foram e nem são santos, pois foram pessoas comuns, como eu, como você, obedientes a Deus, servos do Senhor. Pois não existe nenhum santo, senão o Senhor nosso Deus. Essa é a grande mentira. Cosme e Damião não são santos. Pois não existe nenhum santo, senão o Senhor, o nosso Deus. E por que não podemos comer esses doces? Eu ainda não entendi, tia Kelly. Os doces são amaldiçoados. Vou explicar. Pessoas que vivem no engano e não conhecem a palavra de Deus, acreditam que esses jovens, por terem sido bons, após a sua morte, tornaram-se santos e fizeram deles ídolos ou entidades malignas. Então, religiões como o Espiritismo, Candomblé, Macumba e até no Catolicismo. Essas pessoas fazem imagens de barro para pedir bênçãos. Eles acreditam que Cosme e Damião viraram santos e podem fazer milagres. Principalmente o milagre da cura, pelo fato de eles terem sido médicos. Mas, através destas imagens, podemos ver como as pessoas estão enganadas. Elas acreditam que espíritos e entidades possam realizar os seus pedidos, possam atender os seus pedidos, através dos doces que elas estão ali consagrando e oferecendo e vão distribuir nas ruas para todas as crianças. É justamente por isso que não podemos comer esses doces oferecidos. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. A partir do momento que comemos algo oferecido a outros deuses, estamos permitindo que coisas ruins venham sobre nossas vidas, nossa saúde e até mesmo nossa família. E diz mais, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou o Deus, sou o Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso. Além de cuidar de nós, ele deve ser o único e soberano Deus das nossas vidas. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Não existe outro caminho, se não Jesus. Não adianta fazer preces, não adianta pedir a outros deuses, porque o único caminho é Jesus. Mas, Tia Kelly, e se eu orar antes de comer o doce? A Bíblia não fala que tudo que eu tocar vai ficar abençoado? Deus vai santificar? Negativo. Então, quando um doce ou qualquer outra coisa é oferecida a entidades, a outros deuses, ou seja, aos demônios, aquilo que é oferecido passa a ser legalmente de Satanás. E Satanás é um ser legalista. Ele terá o direito legal de agir como bem quiser, através da oferenda. Agir na vida daquele que come o doce, seja criança ou não. Pode agir na sua saúde, na personalidade ou em qualquer outra área. Vamos dizer não aos doces de Cosme Damião. Não. Papai e mamãe, não se esqueçam. Vamos comprar doces para as nossas crianças, comprar doces para as crianças da igreja, para que elas não venham aceitar esses doces que estão sendo amplamente distribuídos nas ruas, de graça. Quem não gosta de doce? Criança, criança, até adulto gosta de doce. Então, para que elas não venham aceitar esses doces que estão sendo distribuídos aí pelas ruas, doces oferecidos de pessoas que estão pagando promessas a entidades. Então, queridos, não vamos deixar nossas crianças comerem esses doces, aceitar esse tipo de contaminação. Vamos comprar doces para as nossas crianças de casa, da igreja, nossos conhecidos. Amém? Vamos ajudar, vamos divulgar, vamos ensinar. Vamos evitar que eles sejam alcançados pelas mãos dos... Vamos evitar, vamos impedir que as nossas crianças sejam alcançadas. Vamos impedir que as nossas crianças sejam alcançadas pelas mãos do maligno. Amém?